A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí, gente, 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 gente. E aí, gente, gente, gente. E aí, gente, gente, gente. E aí, gente, 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 gente. E aí, gente, gente. E aí, gente, gente. E aí, gente, gente, gente. E aí, gente, gente. E aí, gente, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente, gente. E aí, gente, gente. E aí, gente, gente. E aí, gente, gente. E aí, 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 gente. Não está chegando. Ele está levando para lá Ele está levando por lá Todos conseguem! Persea! Persea Agora nós sonhos, agora é você! Em que o pessoal está levando! Aduja! Tem que descrever-se! Tem que descrever-se! Terceira! Tem que descrever-se! Tem que descrever-se! Sai, sai, sai! Ok! Ok! Vamos lá! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Atención! Atención! No, no! Muito obrigado, gente! Suicida, é muito obrigado! Estamos bem! Nos últimos dias! Ficida bem! A veneno da varite! Não é muito ruim! Pensemہ. Pensemہ! Não está aqui! Ficida! Gente, cada vez mais 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 mais! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou indo para aço. Mas não é complicado! Isso! Valeu! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.